Fala galera, beleza? Estamos mais em um vídeo no jogo do urso E hoje nós vamos fazer algumas experiências aqui na aldeia dos ursos Vamos fazer um vídeo divertido, então já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora lá E o primeiro vai ser a gente entrar nas casas Vocês sempre gostam que a gente entra nas casas, então vamos entrar nessas casas aqui pra ver o que tem dentro Essas casas não dá pra entrar, só uma e a do cientista Vamos lá entrar nessas aqui O que vocês acham que tem dentro aqui dessa casa? Bora lá, 3, 2, 1 E a resposta é? Pera aí É, só tem um fundo preto ali Ó, tem as orenhas dos ursos e só Galera, por que a porta é preta? É, que estranho Pousei aqui ó, então, olha isso, meu Deus Por dentro dá pra você ver quem tá fora, mas quem tá fora não consegue te ver É como se essas casas fossem mágicas Meu Deus Ó galera, tô conseguindo sair, ó, não tô conseguindo Aê, só pela janela que não dá pra sair, mas por o outro lado, pelas paredes dá Galera, tem uma coisa muito legal que a gente pode fazer aqui que eu já enrolei Eu ainda não fiz o vídeo, mas eu vou mostrar pra vocês Então, vamos lá Peguei aqui Ó, vou segurar esse tijolo, agora eu vou voar pra ver o que que vai acontecer, ó Vamos trazer ele aqui pra luz, né? Deixa de escuridão no meu tijolo Vou voar com o tijolo e olha o que que vai acontecer Então, vamos lá, eu vou tentar ir devagar Aê, olha isso Meu Deus, virou, parece um artefato mágico que é nosso Eita, artefato que voou Quase voou na cabeça, voou na tua cabeça, ursinho Vamos voar bem alto e ver o que que vai acontecer Ele vai ficar girando de novo Então, vamos lá Um, dois, três Pera aí Foi Quase lá Ó, o bicho enlouquece, ó Aqui Tá bom Não, tá bom não Ah, ó Agora enlouqueceu Meu Deus, o urso tá ali só Olha, meu Deus O que que tá acontecendo nesse mundo? Esse aqui é como se fosse a ferramenta do poder Que na verdade eu controlo esse tijolo E o meu poder é construir casa Construir prédio Vamos tentar bugar a cabeça dos ursos Então, vamos lá Primeiro vamos com o cientista Olha aqui É, cheguei E aí, cientista? Tá aí Então, vamos lá Ó, meu Deus A cabeça desencaixou Que que é isso, galera? A cabeça desencaixou de vez Vamos para o outro agora Hum, aqui tá o urso E aí, urso? É, ele não quebra o pescoço Tá triste, meu Deus Cabisbaixo O que que tá acontecendo aqui nessa vila dos ursos? Eu acho que eu vou me mudar de casa Galera, olha essa velocidade Vocês vão ver o pescoço Como vai ficar Olha isso aqui Meu Deus Quebrei Olha isso aqui Nossa O bicho tá louco, galera Galera Galera, com a câmera livre é assim, ó A porta é como se não tivesse mais Trancaram Colocaram cimento Ó, não tem porta, ó Vou ter que viver aqui pra sempre Vamos lá Será que vai funcionar? Foi Olha aí, ó Falei A força Consegui quebrar Olha esse pescoço, galera Que isso? Olha isso Meu Deus Parece que não quer encostar na água com o pescoço Ixi Olha Tô aqui Ah, galera Então aqui não tem água É igual aquele lugar bugado Nossa Encontramos mais um lugar secreto Olha isso É só um vidro de água que não tem nem aqui desse lado nem do outro Parece que a água tá passando por cima Meu Deus É só um vidro de água